Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff se reúne hoje às três da tarde aqui no Palácio do Planalto com representantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Às sete e meia da noite, Dilma participa da solenidade de posse da diretoria e do Conselho Fiscal da CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Ainda hoje, aqui em Brasília, o governo lança a nova etapa do Portal Único de Comércio Exterior. O novo portal deve reduzir a burocracia e os prazos de importação e exportação. Isso porque a ferramenta permite que as empresas apresentem de uma única vez para os órgãos federais as documentações e informações exigidas. O objetivo dessa medida é tornar a indústria nacional mais competitiva. Ana Gabriela Salles, Direto do Planalto. Ana Gabriela Salles, Direto do Planalto